Estava sentado na praça O amor foi embora, me deixando na solidão Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor E eu vou beber pra esquecer aquela ingrata É noite de lua, tem um violão, vou fazer serenata E eu vou beber pra esquecer quem tanto amei Já faz tanto tempo, meu bem, que eu espero que você não vem Estava sentado na praça, quando um amigo chegou Veio pedindo pra me cantar, um prega falando de amor Porque seu amor foi embora, me deixando na solidão Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor E eu vou beber pra esquecer aquela ingrata É noite de lua, tem um violão, vou fazer serenata E eu vou beber pra esquecer quem tanto amei Já faz tanto tempo, meu bem, que eu espero que você não vem Já faz tanto tempo, meu bem, que eu espero que você não vem Já faz tanto tempo, meu bem, que eu espero que você não vem Já faz tanto tempo, meu bem, que eu espero que você não vem